Para o povo não é sofrimento. O presidente da República ama o partido, o grupo Ida. O que eles beneficiamiam ao Grupo Ida na Cáraca. Nós não somos a Amrik. A Cáraca Coalha na Fátima. Hoje em dia, no 12 de novembro de 1991, nós partimos Ida. E o momento não vai. O Espírito lutava as verdades. Hoje nós somos a Cáraca Cáruz. Nós não somos a Amrik. Nós 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 somos a Amrik. O Público Democrático é o Timor-Leste. Viva! O movimento é que a Amrik continua a exigir no Estado da violência e no Estado da Constituição. A Constituição é que a Amrik. Nós somos a Amrik. Abraão Nameral, Kirino dos Santos, ZMN